Project 007 é o próximo jogo de James Bond da EO Interactive. Seja bem-vindo, ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E você, gosta de ficar antenado no que está rolando no mundo dos games, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe, isso ajuda muito. E a fonte desta notícia está na descrição deste vídeo. Pessoal, a EO Interactive, o estúdio de desenvolvimento por trás de conceituados jogos como Hitman e da série Kenny Lent, anunciou hoje que está trabalhando em um novo jogo de James Bond. Até agora, chamado simplesmente de Project 007, este novo jogo será publicado e desenvolvido pela própria EO Interactive. Abre aspas. Ganhe seu status de 00 em um novo jogo de James Bond a ser desenvolvido e publicado pela EO Interactive. Fecha aspas. Diz a descrição do vídeo, que vou deixar na descrição. Abre aspas. EO Interactive, em colaboração com o MGM, EO Productions e Dalfy, anunciaram hoje que estão desenvolvendo e publicando a primeira história de origem de James Bond com o título provisório de Project 007. Fecha aspas. Diz o comunicado à imprensa. Galera, a parte mais notável do anúncio é que a EO criará uma narrativa totalmente nova para o jogo. Abre aspas. O Project 007 apresentará uma história de Bond totalmente original exclusivamente para videogames. Fecha aspas. Se veremos a semelhança de um ator famoso como Bond ou um novo rosto para o agente infame ainda está para ser visto. Abre aspas. É verdade que de vez em quando as estrelas se alinham em nossa indústria. Criar um jogo Bond original é uma tarefa monumental. E eu realmente acredito que a EO Interactive, trabalhando em estreita colaboração com nossos criativos parceiros da EO e da MGM, poderá entregar algo extremamente especial para os nossos jogadores e comunidades. Nossa apaixonada equipe está animada para liderar sua criatividade no icônico universo de James Bond e criar um jogo mais ambicioso da história do nosso estúdio. Fecha aspas. Diz Rakan Nabraki, chefe da EO Interactive. Pessoal, Project 007 será movido pela tecnologia Glacier da EO Interactive. E o jogo será feito para sistemas e plataformas modernos. Então, provavelmente, pode esperar que chegue pelo menos no PlayStation 5, os Xbox Series e PC. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.